Olá pessoal, aqui é Jackson Marceano na área, dessa vez com a resenha do Deadpool com o uniforme dos X-Men, da coleção Marvel Legends, Sauron Beth Wave, da Rádio Group. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então sem mais delongas, vamos ao nosso review. E agora estamos de volta analisando a cartela do Deadpool, na parte superior a descrição da Beth, que seria o Kaulikes, o Sauron, e a figura disposta na janela com seus acessórios. Na parte superior o ícone do Deadpool, e nas laterais a ilustração do nosso artista Mike Deldato Jr., mais uma vez aí, fazendo presença nos cartazes da Marvel Legends. No verso, aquele design padrão que nós já conhecemos, onde tem uma ilustração da própria figura, e aquela bio em várias línguas, onde em português diz. É apenas uma ilustração do próprio personagem, é ele falando. E daí que não entrei para a equipe de super mutantes da escola. Eu posso muito bem vestir o uniforme amarelo, apertado, e ser a animadora de torcida mais popular da escola. Minha mãe morreria de orgulho. Na parte inferior, nós vemos as outras figuras da Wave, que seriam o Omega Vermelho, a outra versão do Deadpool de Cueca, né? E a Lady Deadpool, a X-23 como Wolverine, e o Bispo. Passamos agora, então, a figura fora da cartela. E aí está o nosso astro. O carismático Deadpool. O irônico Deadpool. Com o uniforme dos X-Men, que foi uma versão que saiu agora na Wave do Sauron. Eu gostei bastante da figura. Poucas conotações podem ser colocadas. De negativo, na verdade, eu mesmo não localizei uma falha nessa figura. A gente pode começar aí, analisando a Beth, seria o rabo, né? Do Sauron. Não tem muito o que falar, não sei dizer que a escultura está no mesmo nível das outras partes da Beth. E a gente vai analisar de forma detalhada, quando for montar a Beth do Sauron. E a gente pode ver como é que fica a figura, né? Depois de montado. Agora, analisando aí... Ele vem com o chapéu, né? O chapéu aí de... Pra compor a cena, né? Com a cabeça sobressalente, que vem com a figura. O chapéu simples, não tem pintura com sombreado. A cor do plástico é a cor do... Do item. E a gente vai ver depois ela na cabeça sobressalente, que é essa daí. Gostei bastante da escultura, da pintura. Não verifiquei... Nenhuma falha. Eu achei que a escultura dos dentes está... Está muito bem feita. E ele tem aquela máscara, né? Aquela expressão irônica, bem bizarra, que o Deadpool precisa, né? Já que ele é um personagem que... Cujo carisma, né? Entre os fãs, é justamente essa ironia. Agora, analisando o astro mesmo, que é a própria figura do Deadpool. Vocês podem ver aí que ele usa uma máscara. Que cobra a face dele toda. Eu gostei da escultura aí dos olhos, como fica na máscara. Gostei da pintura dos X-Men que tem aí no peito dele. Achei que a pintura ficou muito bem feita, né? Parece uma espécie de um decalque. Então, ficou bem demarcado. Não ficou com nenhuma falha gritante. E o restante do uniforme dele. Com as cores variando entre o preto, o amarelo e o vermelho, né? Aí vocês podem ver a parte de trás, onde tem a... Não sei como é que daria o nome disso. Onde coloca aí as katanas dele. As espadas. Sai com facilidade. E também quando você coloca ela, fica bem presa. Então, achei que foi muito bem feito. As espadas tem um tamanho grande. Acho que fica bem legal com ele. Fica bem expressivo mesmo com a figura. E ele também vem com essa arma. Que tem um nível de detalhamento... Eu achei meio pobre, mas... A uma figura do Marvel Legends, você não espera um detalhamento como um Hot Toys, claro. Nem um Mesco, daquela coleção Collector, um 12. Você não espera esse tipo de detalhamento. Mas, mesmo assim, achei meio que a escultura meio pobre. Agora voltemos aí a figura. A gente pode verificar aí. Que eu, pelo menos, achei muito bem feito. A fivela aí do cinto com o símbolo do X. Não achei grande história na transição aí do amarelo. A única coisa que eu não gostei... Foi que essa parte aí, ó... Das luvas e das botas, que é... Esculpida e é separada, ela fica saindo. Então, você tem que tomar cuidado pra não perder. Porque, obviamente, ela vai sair dos braços e vai sair lá da perna. Fica bem na... No limite aí, tanto da luva quanto das botas. Aí, a parte de trás da figura. Ó, essa parte aí é solta. Tá? Onde tem aí o limite da bota. Que é como se fosse uma espécie de... Pra simbolizar uma correia, né? É... E o restante aí seria da própria cor do pó pra plástico em amarelo. Vamos analisar aí a articulação. A articulação aí da cabeça. Tem um bom ângulo de movimento pra cima. Excelente ângulo pra baixo. E... Movimento pros lados. 360 graus. A articulação estilo borboleta tá presente nessa figura. Que possibilita uma maior capacidade de poses. O ombro tem a articulação giratória. E a articulação do bíceps. Girando também em 360 graus. A articulação dos cotovelos é dupla. Que fornece um bom ângulo de movimento. A articulação dos pulsos. Estilo Marvel Legends. Girando 360 graus. E com uma alavanca pra cima e pra baixo. A articulação aí do abdômen. Movimenta bastante pra frente. Também tem um excelente ângulo de movimento pra trás. E ele tem a articulação da cintura girando aí no ângulo de 360 graus. A articulação das pernas tem uma abertura médio, né? Mediana. Movimenta bastante aí pra frente. Tem pouquíssimo, quase nenhum movimento pra trás. E ele tem aquela articulação giratória aí na altura da coxa. Girando 360 graus. A articulação dos joelhos também é dupla. Com excelente ângulo de movimento. E o Deadpool também tem a articulação aí logo acima do limite das botas. Uma articulação giratória. Permite aí... Capacidade maior de poses, né? E a articulação dos tornozelos estilo Marvel Legends. Movimenta bastante pra baixo. Pouco pra cima. E para os lados estilo Rocker, né? O que dá uma boa capacidade de poses aí. Pra você compor aí... Bastante fotos aí com teu Deadpool. E aí a gente pode verificar a troca aí da cabeça intercambiável. Que é bem fácil, porque ela sai sem nenhuma dificuldade extra. Mas a cabeça também não fica solta. Acho bem legal isso. E você consegue colocar a outra cabeça amarela. Mas pode ver que ele fica bem bizarro mesmo. Bem esquisito. Com essa cabeça parece... Ele parece um zumbi, sei lá. Com esses olhos bugalhados e os dentes aparecendo aí. Bem demarcados. E aí quando você coloca o chapéu é que você vê o estilo nonsense que ele tem, né? Aquela coisa bem esquisita mesmo. O que fez a imagem do Deadpool no universo Marvel. É um garoto de tantos fãs. Por isso que ele tem trocentas versões em figuras de ação. É você poder compor essas fotos aí. Eu achei bem legal essa figura por causa disso. O uniforme dos X-Men é bem estranho, bem esquisito. Tá bem pintado. Eu achei a escultura muito boa. Só tem essa... Essa conotação negativa por causa do limite aí das luvas e das botas que... Foi esculpido e tá solto. Mas fora isso. Uma excelente figura. Vamos passar aí pra última parte do nosso review que seria a comparação de escala. E aí está o último item do nosso review que seria a comparação de escala. Ao lado da versão Deadpool de Cueca e da Lady Deadpool que saiu pela Wave do Sauron. Agora eu ao lado do Bispo. E da X-23 com o uniforme do Wolverine. Da mesma Wave do Sauron. Agora ao lado do Omega Vermelho. Da Wave do Sauron. E ao lado do Dente de Sabre da Wave do vilão Apocalipse. Agora eu ao lado do próprio Apocalipse. A Beth que saiu na Wave anterior. E o Gladiador. Da Wave do Apocalipse. A gente finaliza aí a comparação de escala da figura do Deadpool com o uniforme dos X-Men. Considerações finais da figura do Deadpool com o uniforme dos X-Men. É uma figura muito boa. Para quem não tem tantas versões de Deadpool. Ele já saiu com vários uniformes. Ele tem o uniforme clássico dele. Tem o uniforme mais moderno. Saiu também ele com essa versão aí. De Cuecas. Com uma cabeça sobressalente. Que parece uma caveira. Que saiu pela Wave do Sauron. E ele tem também com versões do uniforme da X-Force. Para quem não tem esse. E gosta de ter outras versões dele. Essa versão eu achei bem maneiro. Você pode compor aí as outras fotos. Porque ele vem com essa cabeça sobressalente. Vem com chapéu. Ele vem bem armado. Que são as duas katanais. E ele tem essa arma que vem com ele. Então eu gostei bastante. Só não gostei desses itens aí. Que seriam o limite aí das luvas e das botas. Que é solto. Não sei porque não é fixo. Não é colado. Acho que por causa também do custo. Seria um custo bem maior. Teria que fazer esse tipo de observação aí. No controle de qualidade. Então eu acho que ele foi cortado. Aí você tem essa parte solta. De qualquer forma. Eu gostei bastante. Eu daria uma nota 9 para essa figura. Além de você ter a possibilidade de montar o Sauron. Que é um vilão clássico dos X-Men. Da versão moderna dos X-Men. É isso aí pessoal. Marciano partindo. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no nosso próximo review. Fiquem com Deus. Não esqueçam de comentar. Curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Aguardo vocês. Não pessoal. Eu esqueci de mostrar para vocês. Como é que fica com a cabeça sobressalente. Que vem com a lei de deadpo. Aquela cabeça de caveira. Vocês podem ver aí. Que fica bem bizarro. Fica bem esquisito. Aquela cabeça com. As hélices de helicóptero. É isso aí pessoal. Marciano dessa vez partindo. Um grande abraço. Curta o vídeo. Inscreva-se no canal. E acesse as outras redes sociais.